A live de hoje vai ser muito simples, vocês sabem que a gente sempre anda naquele impasse de saber qual é o tema que vai se aplicar numa live Mas na live de hoje eu acabei por decidir, por repetir uma aula, não é bem repetir, mas é dar continuidade a uma aula que eu comecei no curso aqui da Casa da Caridade Como vocês sabem, semana passada nós demos abertura ao primeiro curso da Casa sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita Para aquelas pessoas que têm interesse em participar da doutrina espírita e em conhecer Então a gente abriu para a Casa, para católicos, evangélicos, enfim, todas as religiões Para que eles pudessem vir aqui na Casa um pouquinho, se familiarizar com a doutrina, me conhecer, conhecer a Casa e fazer esse curso junto conosco Mas então com a aula eu tentava mostrar para as pessoas que o que mais desestimula a você aprender os novos fatos, a você entender novos caminhos é o preconceito Você não precisa deixar de ser católico, evangélico ou qualquer religião para conhecer um pouco do Espiritismo O Espiritismo acaba sendo uma verdade que pode te desvelar os olhos, uma verdade que pode te salvar de alguns sofrimentos que você passa a vida sem saber explicar Na realidade a gente nunca sabe explicar o porquê da passagem, da vulgo-morte O porquê que seu filho morreu, porquê que meu marido morreu, porquê o Covid levou Assim a gente sempre se pergunta E algumas religiões deixam muitas lacunas para essa explicação A simples explicação de que porquê Deus quer, muitas vezes não é agradável aos olhos daqueles que estão sofrendo Acolher um coração que está sofredor apenas dizendo porquê Deus quer É querer receber de resposta a seguinte questão de ser Deus, um Deus vingador, um Deus que não tem cuidado com seus filhos porque Ele quer a morte O Espiritismo vem para explicar isso, que Deus não quer morte, que Deus não quer sofrimento Deus não requer isso de nós, Ele requer aprendizados E é daí porque algumas religiões dizem que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor É a lição que é repetida durante encarnações para que a gente aprenda E aí você pode estar se perguntando agora, mas que lição dolorida, que lição sofrida Mas as lições são assim, se elas fossem fáceis e agradáveis a gente não conseguiria ultrapassá-las A gente não daria valor a ultrapassá-las Então o Espiritismo vem sim como uma grande revelação para abrir os nossos olhos Para nos mostrar que existem outras explicações, outros caminhos E tudo isso coadunado com o amor, com a paciência, com a resiliência Hoje em dia está muito normal que a gente fale sobre gratidão e sobre amor A coisa mais normal do mundo é o eu te amo e gratidão Porque muitas vezes nós colocamos isso em palavras e nós não sabemos sentir na verdade o que é que acontece No momento que você fala gratidão, o que você está tentando dizer muitas vezes é obrigada É simples assim Mas você usa gratidão e essas palavras de forte significado têm perdido o momento certo de se usar O Espiritismo vem para te mostrar exatamente isso, exatamente como você ser grato no momento de sofrimento Porque você ser grato no momento de felicidade, no momento de grandes conquistas É tranquilo, é normal, é bom E no momento de sofrimento, no momento da partida de alguém No momento da perda do emprego, no momento em que uma pandemia acomete o mundo inteiro Para nos ensinar uma lição duríssima Será que somos gratos? Nós somos gratos pelos momentos que nós passamos com aqueles que partiram? Ou no momento nós somos só sofredores pela ausência física? Vocês já pensaram que muitos dos entes de vocês que já partiram poderiam ser de outras pessoas? O seu filho poderia ser meu filho, filho da Fernanda, filho de qualquer outra pessoa Mas Deus te coloca na tua vida com um objetivo específico O momento que ele parte não está nas tuas mãos O momento que ninguém parte está nas mãos próprias, nem dos parentes, nem dos amores Está em todo um mistério que a gente vem desvelando nos estudos E agora abraçado com a ciência O que é importante, e nessa palestra também o que eu quis demonstrar para vocês É que se faz necessário abrir a cabeça, abrir a mente Expandir a consciência, se aprender de um tudo Você não pode criticar o que você não conhece E até para criticar o que você conhece, você precisa ter bases e fundamentos Mas na realidade, eu digo para vocês abrirem a cabeça e a consciência Não é para crítica, é porque com isso você expande Expande a inteligência, o conhecimento e o espiritual É tão bonito ver quando você começa a reparar que você é um ser espiritual Você não é um corpo, você é um espírito presente num corpo Que esse corpo é material e momentâneo, que isso vai passar Quando você começa a aprender a lidar com você mesmo como um ser espiritual Muitos dos seus problemas diminuem e alguns até se esvaiam de vez Eu falava para algumas mães que me procuraram Que alguns dos filhos partem em terceira idade É muito difícil, os filhos acabam indo com 13 anos Como é o caso desse garotinho que eu falei que está aqui perto de mim Então, é João Vitor, então ele partiu com 13 anos Ele partiu numa idade pequena Se você for pensar, a vivência dele foi pouca Então nós nunca estamos preparados para entregar um filho à pátria espiritual E qualquer que seja o motivo, é dolorido Qualquer que seja o motivo, não há placador Então o que é que a gente está ensinando para os nossos filhos Para que eles levem também para essa pátria espiritual Porque se a gente ensinar só, seja bem sucedido Seja médico, seja isso, seja aquilo E ele desencarnar com 13 anos Ele não vai conseguir cumprir esse objetivo que você queria dar Mas você deu amor, você deu carinho, você ensinou, você mostrou o caminho Você disse, olha meu filho, tem um Deus que te ama muito E eu vou sempre te amar, para a minha eternidade eu estou aqui Então é isso, você ensinou o que ele deveria aprender E quando ele partir para a pátria espiritual, ele vai levar os tesouros Que ele angariou aqui, que foram os seus ensinamentos Então eu sou muito feliz Por poder trabalhar dessa forma Poder trabalhar dando um pouquinho de esperança às pessoas Dando um pouquinho de paz Dando um pouquinho de amor às pessoas Por elas entenderem que a vida continua E aí eu vendo o Patrícia aqui Eu lembrei da história deles que eu falei para vocês Que um dia eu ia contar Eu não sou muito de assalão Quem me conhece sabe que eu não sou vaidosa Mas eu apareço muito na internet E aí o meu mentor começa a dizer Ninguém é obrigado, minha filha Pelo amor de Deus Se vocês pegarem os vídeos lá do Cezon Quando eu estava no Sebastião Martins Gente, tem vídeo que eu falo Eu não acredito como é que eu ia daquele jeito Mas enfim, eu tinha que entrevistar os espíritos Eu tinha que estudar Eu estava iniciando um negócio ali Eu não tinha tempo para nada Então eu chegava parecendo um Sei lá, o cabelo dessa altura, enfim E vida que segue E aí o Daniel começou a dizer Não, ninguém é obrigado, não Vamos cuidar da carcaça também Porque é essa que está segurando o seu espírito Cuida do corpo também, do tempo E aí ia ter a festa junina daqui E eu já tinha tempo que não ia no salão Até por conta da pandemia E uma amiga minha Uma pessoa muito querida minha Resolveu me levar praticamente à força Me pegou, não disse o salão Que tu sei o que E eu entrei no salão com ela Quando eu cheguei lá Ela teve uma perda também De uma pessoa muito amada Há pouco tempo E tem algumas vezes Que ela entra em estado de confusão Porque o luto faz isso também A dor é muito grande E vocês sabem disso Às vezes você não E está muito recente o dela E aí ela disse assim Porque eu tenho O melhor cabeleireiro O Patrício Aí eu falei Ora, então vamos Cortar o cabelo Cortar entre asas Porque eu não posso ainda Então vamos Quando nós chegamos lá Nós sentamos na cadeira Esse rapaz que está sentado aqui Esse menino bonito Veio Todo simpático Todo feliz Me atendeu super bem Eu estava com um livro na mão Que eu ia ler Porque eu achei que ia demorar séculos E aí eu olho para o espelho Ele olha para mim E fala assim Olha Ué, você não é uma menina lá do YouTube? Eu falei Sou Meu marido te acompanha Como é o nome do seu marido? Aí ele fala o nome do marido Aí eu já respirei meio fundo Por causa da dona Anitta Porque aí eu já conheci ela Eu falei Não tem E o nome do filho dela Não é muito normal assim Não é uma coisa João, José Eu falei Não, tem uma coisa errada Aí eu olhei para ele de novo Ele botou uma tita no meu cabelo E sai E aí a mãe dele chega E fala assim Não é Patrício É tal Ela fala o nome dele mesmo Porque ele não gosta que fale Não é Patrício É tal nome Eu falei Não, é Patrício Aí eu olhei para a Esté E falei assim Rapaz, ela entrou em confusão Ela veio no salão errado Aí eu falo assim Esté, você tem certeza Que o nome desse menino É Patrício? Tem uma absoluta mais Eu conheço ele desde 2005 Não sei o que Eu falei Essa menina me trouxe Para o cabeleireiro errado Agora vai lá Cabelo até uns horas aqui Que eu não sei nem como é que vai ser Esté, está errado O nome dele não é Patrício E fui lavar o cabelo Com outra menina Aí ela com medo Ela não É Patrício sim Aí ela Quando ele chega Eu só escutei o grito dela Patrício Qual é o seu nome mesmo? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Aí ele fala Meu nome é tal Mas eu não gosto Eu me conheço como Patrício E tudo Aí pronto Começou a confusão no salão Porque aí eu vou falar Para ele Os recados da mãe Da sogra Que participaram do casamento Que está tudo bem Que não sei o que E falando o nome do cunhado Do Romulo E pau quebrando lá Eu comecei a dar recado no salão Mayra sendo Mayra A menina que estava fazendo minha unha Ela errou a unha dez vezes De verdade Ela chorava e errava a unha Tadinha E ela tirava o esmalte E errava a unha E aí chorava Ai meu Deus E era evangélica Então para ela Era uma surpresa muito grande Daqui a pouco ela começou Eu queria tanto saber Do meu paizinho E errando a unha Até uma hora Que ele terminou o meu cabelo E ela estava na unha Aí eu falei assim Deixa aí a unha mulher Em casa eu resolvi sair Claro que eu nunca resolvi Ter que fazer outra Mas Foi uma situação muito legal Foi agradável também Porque Foi uma surpresa para todo mundo Porque eu perguntei para a manicure Como é o nome desse cabeleireiro? É Patrício Gente não é possível Aí eu falei Olha só Você já pensou Se esse menino te mata Tu não sabe nem o nome do menino Se ele te agride Qualquer coisa Tu não tem nem como abrir Um B.O. Criatura Como é que tu não sabe O nome do menino? Uxi, Maira Eu só sei que era isso mesmo Enfim Foi muito gratificante Eu acabei conhecendo ele Nos tornamos amigos E o marido dele já me seguia E eu já conhecia a Dona Anitta Então já foi Nada é por acaso A gente sabe que nada É coincidência Nada é por acaso Minha mediunidade É de aproximação Eu dificilmente consigo Ter uma aproximação Com o espírito de alguém Que nunca ouviu falar de mim Ou que nunca me viu Ou que nunca jogou Nenhuma energia Para mim Nessa relação Então é muito difícil É proximidade E eu sempre acabo Encontrando As famílias Ou elas me encontrando Ao longo da vida Então muitas vezes Eu fiz isso E é para tornar A coisa mais agradável E mostrar que ela É mais simples Do que se parece Eu não gosto De criar fantasias Para mim As coisas tem que ser simples É assim Existe um plano espiritual Em que as pessoas Se comunicam Tão como a gente Se comunica Aqui E é isso E são anjos também Não anjos Como a gente Quer determinar Anjos De asinhas São anjos Que passaram Nas nossas vidas São oportunidades Que Deus nos dá De resolver Problemas Que ficaram aí Pendentes Já pensou? Você acaba Resolvendo problemas Acaba resolvendo situações Então assim É muito gratificante Trabalhar com isso Quanto tempo? E aí já passei Tá vendo? Então Antes de encerrar Gente Eu já agradeci A vocês em casa Muito, muito, muito Por tudo Que vocês têm feito A Casa da Caridade Só está tendo Esse trabalho Fenomenal Por conta de vocês Os doadores Do Brasil inteiro E não só aqueles Que doam material Mas que doam oração Que nos ajudam Que compartilham Então muito, muito Obrigado Setembro vai iniciar A gente recomeça Com as sextas São 1.041 famílias Ajudadas Fora botijões de gás Enxovais Enfim São muitas Muitas pessoas Foi Dia do Voluntário Esses dias Eu fiz uma live No Instagram Agradecendo Então eu uso O Youtube Também Para agradecer Todos vocês Todos os doadores Também são voluntários Agradecer Os voluntários Da Casa da Caridade São 122 Que se doam Diariamente Aqui também Fazendo comida Entregando Enxoval Tá bom? Então eu vou começar Passando os recados Que eu anotei Das pessoas de casa Que foi a dona Areli Lilica Desculpa Lili viu gente Lili Ela está dizendo que é Lili A filha dela é Tabata E a outra é Tatiane E ela disse Que quer que Nossa Senhora Proteja muito Elas duas Porque elas eram Muito, muito católicas Tá bom? Dona Maria de Fátima Chamada de Fátima Ela disse Que eu tinha que falar Que ela foi mordida Por uma cobra Para que a família dela Entendesse que era ela Por conta do nome Fátima Ela deixou três filhos Três netos O marido E ela está dizendo Que o coração dela Está muito bom Que não tem pressão alta E a diabetes acabou Tá tudo bem Família É porque ela disse Que as filhas dela São muito preocupadas Com ela nessa questão Também E então Eu sei que veio hoje Eu vou passar esse recado Porque eu sei Que a mãe dessa pessoa Não está aqui hoje Mas Eu sei que a família Dela está Que também talvez Não tenha vindo A procura dela Que é um dos ensinamentos Que vocês precisam entender Nem sempre Quem vocês procuram É quem vai estar aqui Às vezes é alguém Da sua família É quem recebe A autorização Então eu anotei O recado Da Lanúce Martins Barbosa Ela tem família aqui Não tem? Que procura outra Mas procura outra pessoa Na realidade Mas é a Lanúce Ela queria falar Para a Mames Dela Que é a Dona Graça Para a Laiane Para o Vandinho Ela disse que tem Muita, muita saudade E muito amor Ela disse que morre De saudade do Rafael Me parece que o Rafa É filho dela Não é? Muita, muita, muita saudade Que viu que ele está Em um rapaz enorme Pede para o Flavinho Cuidar muito dele O Flavinho deve ser o pai É o pai Que ela está dizendo É o pai Então pede que o Flavinho Cuide muito dele Continue cuidando As avós Ela quer que a Dona Graça Seja muito feliz Que a Dona Graça Tire a tristeza do coração Ela está bem Ela segue bem Ela não lembra nada Ela não busca justiça Por nada Ela está em outro patamar evolutivo Tá bom? É Lana, né? Chama Lanúce Mas o apelido é Lana Então eu sei que a Dona Graça Não entendi Ela vai ser tia A Laiane está grávida, né? Beleza Pronto Tá bom Então E aí eu estou Eu vou passar o recado Logo do seu Roberto Roberto que procura A filha Paloma E a filha Lala Eles não estão aqui São de casa também O aniversário vai ser agora Dia 20 de setembro E ele quer que faça O aniversário dele Tá, gente? Assim como ele queria E ele está com o pai dele Que é o vô de vocês Tá bom? Eu quero mandar um beijo Para uma pessoa Para uma menina Que me procurou no Instagram Daiane Porto Essa menina é uma guerreira Uma enfermeira Sofreu um acidente Perdeu um braço A menina é uma guerreira Tá lutando E eu quero mandar um beijo Para ela Eu anotei isso também O Rafael Para a Jimena Também É de casa Eles não estão aqui O Rafael Casou com a Jimena E logo depois Ele partiu Me parece que de Covid Então Ele está mandando um beijo Está chamando ela De minha nega Gente Também vejam bem Às vezes eu tenho que passar Os apelidos Não é porque Está chamando de minha nega Que está com saudade Que ela cuide muito Da filha dela Que ele quer mandar um beijo Para a irmã também Para a mãe Pronto Rafael Foi dado E estou com a Nath A Natália também Natália Irigarai Nossa Seu nome é Nath Ela está dizendo que é Nath Que amava as viagens feitas Com a mãe dela Que até hoje Ela assiste a mãe dela Ela gosta muito Quando a mãe dela dança Porque é maravilhoso Ela disse que está com o padrinho Elson dela Ela disse que está também Com o tio Acho que é Josué José Josué E ela está com muita saudade De todos vocês A mamãe e a Patrícia Está bom? A Geísa A Geísa está aqui Tem alguém da Geísa aqui Então vou deixar para depois Geísa Está bom? Vamos para as perguntas Regiana Furlan Regiane Furlan Um beijo Regiane Mayra O espírito sente Quando acendemos uma vela Em casa Pronto Essa questão da vela É muito saudável De perguntar Porque Existe todo um preconceito Com a vela Principalmente Quando você Reafirma A doutrina espírita Quando você diz Que é espírita Como eu Então há um preconceito Com a vela Porque o espiritismo Ele não tem amuletos E não acredita em rituais Até aí tudo bem Não tem problema Porque não é um ritual A vela Para mim Mayra É uma simbologia De luz É como se eu estivesse Dizendo para os espíritos Os meus amados Os meus amigos Que eu estou desejando Muita luz Muita energia boa Muita energia amorosa A vela Para mim Representa Como se fosse Um alarme Que soa no relógio Uma lembrança É como se eu estivesse Demonstrando para eles Que eu daqui Desse plano Estou conectada com eles E lembrando deles Então Quando você acende Uma vela Com esse objetivo De amor De lembrança De dar força De dar boas vibrações Eles Vêm sim Que acendem Eles recebem Essas vibrações Eles escutam E aqueles Que em momento Não tem autorização Para estar junto A você Eles recebem Essas notícias Dos nossos amigos Espirituais Mais evoluídos Vani Um beijo O corpo e a mente Dão um sinal Que a pessoa Vai desencarnar Você Acho que ela quis Perguntar assim Se a gente Quando vai desencarnar Recebe um sinal E a gente dá Porque é normal Nós conversarmos Com outras pessoas E dizer assim Fulano antes de desencarnar Parece que estava adivinhando A gente não fala assim Ele se despediu Ele andou um pouquinho Tem gente que fala assim É a melhora Da morte Não é? Ele melhora E para depois Não é que ele sente Que vai desencarnar É claro que o corpo físico Apresenta sinais Em qualquer doença Em qualquer momento Que você esteja estabelecido Com um acidente Ou qualquer coisa do tipo Ele apresenta sinais Que está perdendo o liame A ligação entre o corpo físico E o perispírito A ligação entre o corpo físico E o espiritual Então esse dá sinais De cansaço Esse dá sinais De que não está dando mais Mas o espírito Ele geralmente É involuntário Não é que ele sabe No momento que vai desencarnar Muitas vezes ele não sabe Mas involuntariamente Com a ajuda Dos nossos amigos espirituais Mentores mais evoluídos Eles permitem Que haja Uma conexão Com a família Com as pessoas que eles amam É tão legal Quando pelo menos Há despedida Pelo menos no meio De tanta dor Você conseguir Fazer uma despedida Conseguir falar Umas últimas palavras Que ama Que é aquilo Ensinar alguns caminhos Então sim Algumas vezes O corpo físico Sempre dá sinal E o corpo espiritual Algumas vezes Dá sinal E outras vezes Esses sinais São estabelecidos Por outros amigos espirituais Solange Pereira Silva Beijo Solange Maira querida Poderia nos falar Sobre os desencarnados Da covid Minha irmã desencarnou Depois de 20 dias Entubada Como se dá a recuperação O covid É novo Para nós Que estamos aqui Nesse planeta material Para a espiritualidade Já havia Toda uma preparação Para os acontecimentos Já havia todo um estudo Já havia toda uma ornamentação Para preparar hospitais E entre outras coisas Então eles não foram Pegos de surpresa Eles sabiam Da dificuldade Que nós iríamos enfrentar Com os desencarnados coletivos Eles já estavam Preparados Para recebê-los O paciente Que morre de covid A pessoa que desencarna De covid É muito parecido Também com outras doenças Doenças como o câncer Como outras doenças Que você passa Longo tempo Em recuperação Então você O seu corpo físico Sofre muito Com os remédios Com os tratamentos Com a intubação E quando chega lá No plano espiritual Há todo um trabalho De desintoxicação Feito por eles Há um trabalho De repouso Há um trabalho De restabelecimento Há um trabalho De adaptação Qualquer um Que parte aqui Desse plano Para o outro plano Sofre esse trabalho De adaptação Nem todos De desintoxicação Aí vai depender Do que o corpo físico Sofreu Mas os pacientes De covid Gente São assim Como qualquer outro Desencarnado Eu sempre digo Para vocês Para a gente Não começar A honrar a memória Daqueles que nós amamos Dando denominação Daqui a pouco A pessoa não é mais A minha irmã Ela não é mais O meu filho Não é mais O meu pai É meu pai Que morreu de covid Minha irmã Que morreu de covid Meu filho Que se suicidou Minha filha Que teve um câncer A gente acaba Diminuindo eles Pelo movimento Que foi feito O desencarno Pelo que eles Desencarnaram Então Não Deem tanta importância A isso O importante É as memórias Que eles Tiveram aqui Que eles deixaram Outra coisa Que a família Se preocupa muito É com a dor Será que sofreu Será que sentiu dor Será que A dor É obra Da matéria Física Gente No momento Do desencarno Há toda uma equipe Uma espiritualidade Que se não for Para que você passe A não ser que seja Determinado Que você tenha Que passar Por certas situações Se não for Eles praticamente Que desligam você Existem relatos Que aqueles cristãos Que eram jogados Na arena Vocês lembram Eles eram jogados Nas arenas Para que os leões Devorassem eles Existem relatos Que a espiritualidade Desligavam eles No momento em que Os leões eram soltos Então eles não sentiam Dor alguma E por isso De muitos Eram relatados Que não havia Gritos Eles não gritavam Porque ali O espírito Já não estava A espiritualidade Desligava Para que não houvesse dor Então é tudo Muito bem Preparado É tudo muito bem Certinho lá Alex Macedo Um beijo Boa noite Mayra Tenho uma dúvida É possível que um ente querido Não esteja no outro plano Nos esperando Por já ter reencarnado É possível É bem normal Que aconteça Depende do tempo Depende da pessoa Mas é normal Que aconteça Algumas pessoas Precisam retornar Para uma encarnação Para uma nova encarnação Outras não precisam mais Então essa questão Do reencontro Só vai acontecer No momento certo Mas não se preocupe Porque em cada reencarnação A roda gira E muda-se A parentalidade Ou não Mas geralmente Se muda Então Pode sim Às vezes um bisavô Enfim Tem relatos De vários tipos De tempo Que você pode passar Para reencarnar Na bibliografia espírita Mas o certo É que ninguém sabe Só a espiritualidade maior É quem decide isso O tempo que você fica Tá bom? Então muito bem Essas foram as perguntas Eu vou me despedir Do pessoal de casa Pro pessoal aqui da casa Tem a segunda parte E pro pessoal de casa Eu vou me despedir Pedindo que Deus abençoe Muito vocês Que vocês sejam Muito abençoados Vamos marcar Nossa próxima live também Um beijo no coração De vocês